Como é difícil viver assim Distanque dos olhos tão perto de mim Como eu te amo Tudo acabou, mas não te esqueci Pouco tempo passou, já envelheci Parece cem anos Dos sonhos que foram, ficou a saudade Das lágrimas que choram, a esperança e a vontade De ser feliz Todo dia, quando amanhece Levanto depois da prece Abra a porta e vejo você voltando pra mim É você O sonho que não pude ter Em você Está a paz E preciso pra viver Só você É quem pode tirar desse inferno onde estou Me dando o seu calor Trazendo o seu amor Talvez o tempo possa mostrar Tudo que fiz só foi o de amar Como eu te amo Se te ofendi Foi sem pensar Te fazer sorrir E nunca chorar Estou chorando Tento fugir de mim e de tudo Mas de você É impossível É meu mundo Como te esquecer Se no sangue que corra em minhas veias Você é a célula que passeia Dando vida ao amor e não deixa ele morrer É você É você O sonho que não pude ter Em você Está a paz E preciso pra viver Só você É quem pode tirar desse inferno onde estou Me dando o seu calor Trazendo o seu amor Entendo vida ao seu pastor Asambleas Dando vida ao seu duration O seu novo